Oi, Najinhas! Como vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. E espero que vocês estejam bem. Pra quem não me conhece, eu sou a Fabiola Costa. E no vídeo de hoje, vou falar um pouquinho com vocês sobre cronograma capilar. O cronograma capilar nada mais é que uma agenda de tratamentos pro seu cabelo, que vai repor tudo que os fios precisam. Já tem um tempo que eu faço o cronograma capilar no meu cabelo, e agora eu resolvi trazer esse conteúdo aqui pro canal. Eu vou disponibilizar o cronograma completinho aqui pra vocês, tá? Várias receitinhas caseiras, shampoo bomba, óleo também, né? Óleo pra crescimento capilar, óleo potencializado com produtos caseiros. E eu vou tentar trazer pra vocês o conteúdo da forma mais simples possível, com produtos que vocês com certeza vão ter em casa. Então, se você quer participar desse cronograma, se não for inscrito no canal, já corre, se inscreve, aproveita e já dá like nesse vídeo pra eu saber que você tá gostando. E também ativa as notificações, que assim você não vai perder nenhum vídeo por aqui. Então, vamos lá, começando. O que é o cronograma capilar? O cronograma, ele é composto por três fases, né? Que é a nutrição, hidratação e reconstrução. Como eu disse pra vocês, o cronograma capilar nada mais é que uma agenda de tratamento, onde vocês, né, vão fazer todas as etapas pra trazer tudo que o seu cabelo precisa. Tudo que ele perde, né, com poluição e tudo mais, você vai tá devolvendo pro seu cabelo. Se você sentir que o seu cabelo tá ressecado, tá poroso, tá sem brilho nenhum, aquele cabelo sem vida, ele com certeza vai tá precisando de hidratação. Que nada mais é que você repor a água do seu cabelo. A parte de nutrição é pra repor lipídios, ou seja, é pra repor o óleo do seu cabelo. Bom, eu, Fabiola, amo a nutrição. Meu cabelo é apaixonado por nutrição. E eu percebi que na medida que ele foi crescendo muito, a oleosidade não chega mais nem até a metade do cabelo. As pontas já ficam aquelas pontas assim, ó. Aí agora começa a dar nó de fada, né, e tudo mais. Então a gente tem que tá sempre fazendo uma nutriçãozinha pra que as pontinhas, né, fiquem top também. E por último tem a parte de reconstrução, que é quando o seu cabelo tá quebradiço, né, aquele cabelo que não para de quebrar, não para de cair. Ele com certeza vai tá precisando de uma reconstrução pra repor a massa do seu cabelo, né, pra encorpar o seu cabelo. Se o seu cabelo tiver muito fino também, ele vai precisar de uma reconstrução. E essa etapa de reconstrução, ela não pode ser feita várias vezes, tá, porque vai dar um efeito contrário, pode ser que quebre o seu cabelo ainda mais. Então nesse cronograma aqui eu vou disponibilizar pra vocês, a reconstrução vai ser feita somente uma vez no mês. Se o seu cabelo tiver muito quebradiço, precisando muito mesmo de recuperação, você pode colocar mais uma vez a reconstrução no seu cronograma, e aí você vai tirar uma nutrição e colocar a reconstrução no lugar. E contanto que você faça isso com intervalo, sabe, você vai fazer a reconstrução em uma semana, na outra semana todinha você não vai fazer, na outra também você não vai fazer, e vai fazer só no final. O cronograma, ele tem quatro semanas, né, então se você ver que o seu cabelo tá muito danificado, e vai ter a necessidade de fazer mais de uma reconstrução, é recomendado que você faça na primeira semana e na última semana, tá. Esse é o cronograma que eu criei, tá. Eu coloquei ele de uma forma que vai dar pro cabelo que tá normal, ao cabelo que tá danificado. Se o seu cabelo tiver uma obesidade natural muito grande, você pode trocar uma das nutrições por hidratação, tá, jóia. Eu coloquei uma rotina de três tratamentos por semana. Não coloquei dias, porque tem gente que consegue fazer na segunda, tem gente que consegue fazer só na terça, então vocês vão intercalar os dias de acordo com o seu tempo, e com a sua disponibilidade. Caso você não tenha tempo de fazer as três etapas, né, porque na correia do dia a dia acaba que a gente não consegue, é bom que você consiga fazer pelo menos duas por semana. Além dessas três etapas do cronograma, pra ajudar ainda mais no crescimento capilar, é muito bom que você faça também umectação e use tônico. E lembrando que a umectação não vai substituir a nutrição. A nutrição você vai tá fazendo com uma máscara de base, já a umectação você vai tá usando somente o óleo vegetal na raiz. Eu gosto de fazer da seguinte forma, faço a umectação à noite, um dia antes da nutrição, porque aí no outro dia eu faço a nutrição com a máscara por cima da umectação. E nos dias que eu faço nutrição, eu não gosto de usar shampoo no meu cabelo. Muitas vezes eu faço com o cabelo sujo, e aí eu lavo só com o coaxe. Aí beleza, vocês decidiram, vão fazer o cronograma, e aí vira pra mim, Fabiola, mas eu não tenho muitos produtos, e agora? E agora que quem disse que você precisa ter muitos produtos pra fazer o cronograma capilar? Não precisa, gente. Se você tiver uma máscara pra nutrição, hidratação e reconstrução, ótimo. Mas se você não tiver, você pode pegar uma máscara de hidratação pra fazer a base, e aí você vai potencializar com os ingredientes caseiros. Vou deixar aqui uma listinha de todos os produtinhos caseiros que você pode tá usando. Pra hidratação você pode usar açúcar, pode usar mel, pode usar babosa, glicerina, soro fisiológico, bepantol. Então tem vários produtinhos que você vai poder tá potencializando a sua máscara. Pra nutrição você pode abusar dos óleos vegetais, pode usar abacate, pode usar manteigas. Então assim, tem vários produtinhos caseiros que com certeza você vai ter na sua casa. E pra reconstrução você pode ter uma queratina, pode ter o vinagre de maçã. Então aqui, como vocês podem ver, tem vários ingredientes que dá pra você potencializar uma máscara. Você pode ter uma máscara de hidratação e potencializar pra transformar ela na etapa que você deseja. Além desses produtinhos, é bom também que você tenha um tônico. Eu gosto muito do tônico de alho da gota dourada, que é esse daqui. E os óleos, né? Você já vai precisar dos óleos pra fazer a etapa de nutrição. Então é bom que você deixe também alguns óleos separados pra fazer a humectação. E Fabiola, quanto tempo o meu cabelo vai demorar pra ver os resultados do cronograma capilar? Olha só, eu posso dizer pra vocês que todas as vezes que eu fiz o cronograma capilar, na terceira semana eu já conseguia ver uma diferença muito grande no meu cabelo. E com certeza esses cronogramas ajudaram muito no crescimento, né? Porque o meu cabelo desenvolveu muito rápido. Se o seu cabelo estiver muito danificado, pode ser que vai demorar um pouquinho mais pra você ver a diferença, né? Pode ser que demore três, quatro semanas, mas pode ser que você precise fazer mais um mês de cronograma. Sobre o shampoo, você não precisa ter vários shampoos. Eu gosto muito de ter sempre um shampoo neutro e um shampoo hidratante. E aí você vai intercalando esses shampoos. Geralmente eu gosto muito de usar o shampoo neutro, né? antes de fazer a hidratação. Mas aí vai de cada um e você também pode testar no seu cabelo pra ver o que vai dar mais certo. E lembrando que eu não sou muito fã de shampoo, tá? Eu passei muito tempo usando só condicionador de limpeza. Então pra mim, dois shampoos já tá ótimo. Tá de bom tamanho. Então é isso, Najinhas. Esse primeiro vídeo foi mais pra explicar pra vocês o que que é o cronograma capilar, como que funciona, os ingredientes, né, que vamos usar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se o seu cabelo tá precisando desses cuidados, já deixa o seu like e ativa as notificações. E é muito importante você ativar as notificações, que assim, toda vez que eu postar vídeo novo, o YouTube vai te entregar. E claro, né, gente, que durante o cronograma, né, no meio do cronograma, eu vou soltar alguns vídeos bônus, que é vídeo, né, de shampoo bomba, de tônico de crescimento. Então não deixe de ativar as notificações. E se você não é inscrito, se inscreve, tá? Compartilha também esse vídeo com as suas amigas. Chama a sua amiga pra fazer o cronograma com você, porque às vezes a gente tá desanimada, aí a amiga vem e fala, não, vamos fazer sim. E acaba que uma vai animando a outra, né, uma ajuda a outra nesse processo. Então compartilha também esse vídeo com as amigas. Alguns vídeos curtos do cronograma vai estar disponível lá no meu Instagram, que é esse daqui. E o post também oficial do cronograma, mais os produtinhos, também vou estar disponibilizando lá no meu Instagram. Vou deixar também aqui, né, na descrição pra vocês. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu aceito sugestões de vocês, tá? Receitinhas também. Vocês podem deixar tudo aqui embaixo, que eu vou ler uma por uma e vou estar respondendo vocês também. Vocês sabem, né, que sugestões aqui é muito bem-vindo. O canal, assim, eu considero que o canal ainda é novo, gente, porque não tem um ano de canal. Então eu considero, sim, que o canal é novo e eu tô sempre aprendendo com vocês. Então quem puder deixar sugestões aqui embaixo é muito válido pra mim. Então é isso, Najinhas, eu espero que vocês entrem nessa comigo, né, pra gente cuidar do nosso cabelo juntas e pra ter o cabelão tão desejado juntas também. Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.